O espírito fora de você, está dentro de você. Lembra da pergunta do doutor? Onde você está, Zuaquim? Enche a cabeça. Quando é que você vai chegar aí? Quando você mutilar, porque você brincou com ele. Não existe Zuaquim, só. E quem não é Zuaquim? Aquilo que você disse aqui é. Se ele só existe dentro de você. Se você disser que vamos dizer assim, é um espírito puro, sei lá, esse você usou aqui. Se você disser que ele é um, como é que se fala? Falso, né? Para ele pode ser um espírito puro, para você pode ser um falso, para outro pode ser outra coisa. Cada um tem o Zuaquim. Existe uma definição absoluta? Não. Um de vocês tudo é ele aqui. Mas o que você disse? Mesmo o que você acha de você, é ele aqui. Porque só você acha isso de você. O mundo do ser humano não é um mundo espiritual? Não é tudo só? Não. O mundo do ser humano não pode ser um com o espiritual. porque ele nem existe para poder ser alguma coisa. Mas existe na minha mente. Não. Existe na mente do empírio. Você está dentro da mente do empírio. Mas a partir do momento ele está existindo. Não. Só existe com o empírio. Está na mente dele. Vamos fazer uma coisa? Pensa numa pessoa qualquer. Qualquer uma. Pensa? Pensa? Ela só existiu aí dentro da sua mente. É assim o empírio. Está preenchendo você. Eu já fiz essa comparação. Achei que muitos se socam com essa comparação. Mas é a melhor. De quando um ser humano difuma um shigaim, um bagiado, ser uma caeninha, ele comece a criar monstros dentro da cabeça dele. de pessoas, coisas, acontecimentos. Não é assim? Fica doidão. Não é assim? Então, você é esse acontecimento de um espírito que fumou um cigarro de maconha. Você não existe. Só na cabeça do empírio. Você e o mundo seu. Tudo que você, isso que está dentro de você, é tudo que está dentro de cabeça do empírio. Como o senhor, o Eduardo Matias, você tem que não mostrou e daí se liga de outra coisa e aquilo só existe naturalmente. É por isso que ele não morre lá. Mas só que você não pode, você não é o que deita na coltona. Você é o que suze quando muito e não deita. E o espírito está atacado. Digamos assim, como se o espírito fosse um viciado em alguma coisa. Ele se ficar cantando, se libertar das próprias respirações? Ele está tentando se libertar do assar que é o egoísmo. Porque o espírito é puro e vai continuar puro a vida inteira. Mas ele pode se enganar. Ele só assa aquele homem. O que é o pensamento quando a gente imaginar eu tomo esse caminho ou aquele? E daí você pensa, eu posso, vou tomar esse caminho e talvez aconteça isso, vou tomar esse outro, pode ser que aconteça aquilo. E eu opto por um deles. Quando você peixa isso, isso é o resultado do espírito que fumou a maconha. Não houve peixamento. A ideia é de ter a vida um peixamento. Isso com o mundo dos espíritos. Puxeu, o que é isso? É você peixar isso. Não dá para tentar entender sobre o espírito e o espírito a vida material. Por quê? Porque a vida material não exite. Quando você fala em espírito, você não pode falar em seres humanos. Por quê? Porque o ser humano é uma alucinação. É o espírito alucinado. É a alucinação que está na cabeça do espírito. Puxa, eu sei que é uma coisa. A mochinha me perguntou se eu falei que não existe pássaro e ela perguntou mais tempo. Não tem. Se não existe pássaro com tempo, qual o tamanho de unidade? Que infinito? Nada. Não existe pássaro, porque infinito para vocês ainda é um espaço muito grande. Você não tem nem ideia do que é infinito. Infinito é o que não começa e não acaba. Ele não tem pássaro. Explica isso. quer ver uma coisa? O espírito é eterno, não é? Não é isso? Mas o espírito foi criado por Deus. Não é isso? Como é que alguma coisa eterna comeceu um dia? se comeceu um dia? Não pode ser eterno, porque comeceu num momento. Mas sempre foi eterno, pode ser? Hã? Pode ser, então, sempre foi eterno? Sempre foi eterno? Se sempre foi eterno, sempre existiu? Sempre já é o espaço do tempo. Veja, eu só estou querendo mostrar que não dá para tentar entender. Tudo é nada, nada é tudo, todos os tempos. Não é nem sempre nenhum. só isso, é correto, é normal tentar entender isso. O que seria, eu acho que, voltando ao mesmo ativo de assunto, quando você, alguma coisa assim, vem na tua mente de esfreio o carro, daí daqui a pouco você vai diminuindo a velocidade e passa o carro no sinal vermelho e se você não tivesse freado, poderia ter tirado um cilindro. O que seria esse pensamento? Em que mundo você quer saber? No material? No material. No material, a ciência, ele diz que isso é uma supermonição, a mente desapechoante. Isso, você pode perguntar a um doutor que ele vai explicar isso. Agora, como é que você quer que eu explique isso no mundo espiritual? Não existe, porque não existe feada, não existe sinal, não existe pular caso, não existe palavra, não existe andar. Mas não seria a voz de Deus dizendo freio, senão pode ser machucado? Voltando, dizendo que eu sou Deus. É a voz de Deus, mas não é a voz de Deus porque Deus não tem boca para ter voz. É Deus. Só que quando não há boca e quando não há voz de gênero e você bate e morre, também é Deus. Ele lhe dá duas opções, ou seja, o senhor onipotente do universo depende de você fazer o que você quer? Por favor, o Deus de vocês é um Deus fraquinho, é um Deus que fica no chão de baixo cruzado rezando, por favor, faça isso, faça isso, eu quero que você faça, faça. desculpa, mas esse Deus não é Deus. Aí vamos dizer o seguinte, no livro do Impílio está escrito assim, Deus sabe, ninguém morre na verga, Deus sabe o momento que cada um vai morrer e a forma como vai morrer. Então Deus sabia que você ia morrer de uma batida de carro que avançou o sinal bebeiro. Mas se você pisou no feio, tudo que Deus sabia foi para o espaço, todo mundo se dirige. Agora o que ele está dizendo, quantas vezes acontece com a gente que achar de alguma coisa, frear e parar e não reinar, quando você está enganando mesmo? É, Deus está sacanhando vocês? Mojo, não dá para entender, só isso que eu quero que você entenda. Porque Deus é o parar e Deus é o andar, mas Deus não é o andar, porque não existe andar. Por que não existe andar? porque não há espaço para achar que é corrido. Quantas vezes nós nos assustamos e achamos que teríamos para o cara e não é nada? Isso, é só isso que eu quero que você entenda, que você entenda que não há nada a ser entendido. Por que você parou? Porque parou. Não foi porque uma voz diz, ou por isso, ou por aquilo, ou que isso ia para... Olha, sabe qual é a coisa mais estranha do mundo? eu vou cheio de gênero, se eu tivesse frio. Não pode ser aquilo que aconteceu, o que aconteceu não poderia ter sido mudado. Por quê? Porque aconteceu daquele jeito. Porque eu acho que o que aconteceu marcou mais do que aquilo que não aconteceu. Quando não aconteceu nada, você vai estar para casa em limpa, você vai estar para a gente, isso, mas o que eu quero que vocês compreendam é que o x não existe. a partir do momento que uma coisa acontece, nunca ela poderia ter sido diferente. Não é porque Deus, porque isso, não, é porque não foi diferente. É a chip lógica. Se fosse diferente, seria diferente. Como não foi diferente, não pode ter sido diferente. Não podia ter sido diferente. A gente sabe a diferença que não está assim.